O Congresso do Diálogo Nacional Sírio arranca esta segunda-feira na cidade russa de Sochi, mas já conta com baixas de peso. A ausência dos curdos soma-se a do principal grupo da oposição síria, que anunciou que vai boicotar o encontro promovido pela Rússia. O argumento é de que o novo formato de diálogo político em nome da paz quer substituir o chamado processo de Genebra. Tomei nota da declaração da Federação Russa de que o resultado do Congresso seria levado a Genebra como contributo para o processo de conversações intra-sírias sobre os auspícios das Nações Unidas. O enviado especial da ONU para a Síria esteve esta quinta e sexta-feira em Viena, mas a nona ronda de conversações de paz terminou sem qualquer avanço. Isso também estará no encontro de Sochi, visto como uma proposta de negociação favorável aos interesses de Bachar Al-Assad.